Você está assistindo Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. E veja agora os destaques da reunião do Legislativo Municipal que aconteceu na tarde de ontem. A tribuna livre foi ocupada pelo ex-vereador Gaspar Chavei. Ele usou espaço para cobrar a situação dos tritaques em Paracatu. Segundo ele, existem 10 pais de família que estão desempregados por conta da proibição do serviço no município, no qual ele intitulou como um ato covarde. Nós estamos aí com 10 pais de família desempregados e muitos deles devendo a prestação aqui com respeito a tritaques. O mais engraçado é que já tinha que ir nessa casa já uma lei muito antiga e não apagaram as luzes. Fizeram uma outra lei aí no final do ano passado, onde era conhecimento de todos os senhores que o tritaques já rodava na rua de Paracatu. Nós não fomos convidados e nos excluímos igual bandidos. Segundo Gaspar, a regulamentação do mototaxi não foi feita. Ele falou sobre um projeto de lei que precisa ser votado na Câmara e sancionado pelo prefeito, no qual autorizaria a utilização de um mototaxi para cada 2 mil habitantes em Paracatu. E perguntou se essa lei seria sancionada. Gaspar pediu mais empenho do Legislativo. Quer dizer, senhores vereadores, que a lei que foi aprovada aqui não está regulamentada. Portanto, tanto o tritaques como o mototaxi estão irregular. E por que a polícia foi só atrás do tritaques? Nos caçar igual caça uma caça com cachorro e arma de fogo? Para poder multar o tritaques. Por que não fizeram isso com o mototaxi? Sabe por que, senhoras e senhores? Tritaques é só dez. Mototaxi tem mais de 300. Na segunda tribuna do dia, o vereador Gleuton de Sá pediu explicações à prefeitura sobre as cirurgias de cataratas que seriam realizadas em Paracatu. E segundo ele, a prefeitura não conseguiu cumprir com o combinado e muitas pessoas não conseguiram realizar as cirurgias. E ficamos felizes em saber que o dinheiro que veio do governo do estado, da LGRS, no valor de aproximadamente 650 reais por cirurgia, se eu vou te pedir, 650 por 200, dá 150 mil reais, que a equipe médica viria para fazer, criou-se a expectativa, buscou as pessoas de outros municípios para vir fazer cirurgia em Paracatu. As pessoas vieram. E o que aconteceu, Greta, Sá, não teve as cirurgias.